A Escritura Sagrada, no livro do Êxodo, no capítulo de número 12. Hoje de manhã nós trabalhamos uma porção da Sagrada Escritura neste livro, capítulo 5. Nesta noite, nesta oportunidade, nós retornamos a este livro. Desta feita nós vamos fazer a leitura de alguns versos do capítulo de número 12. Eu quero me concentrar na leitura do capítulo 12, versículo 1, até o versículo de número 13. Com a sua Bíblia aberta ou com o seu smartphone ligado, que tenha aí o aplicativo, a Escritura Sagrada, você vai poder ler a Escritura e me acompanhar na leitura do texto da Escritura Sagrada. Está escrito assim, na Palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele, o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até ao décimo quarto dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assado no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a frissura e a frissura. Não deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-los eis. Desta maneira o comereis, lombos singidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-los eis, a pressa é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito, todos os primogênitos. Desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu viro o sangue, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora quanto quando eu feri a terra do Egito. Diz a palavra de Deus. Eu quero repartir com vocês nesta noite sobre o tema Juízo versus Salvação. Juízos ou Juízo versus Salvação. No mesmo lugar, no mesmo contexto, essas duas coisas se manifestam no mesmo dia. Pessoas são penalizadas e pessoas são poupadas da morte. E isso tudo acontece em decorrência de como essas pessoas receberam a palavra de Deus. Ouviram a palavra de Deus. Acolheram a palavra de Deus e obedeceram a palavra de Deus. Eu quero te dizer nesta noite aqui que não basta ouvir a palavra de Deus. É necessário assumir uma postura. É necessário ter uma atitude diante daquilo que se escuta. Da boa nova de salvação. A boa nova de salvação, ela é cheiro de vida para a vida e ela é cheiro de morte para a morte. Aqueles que acolhem a mensagem da salvação recebem vida e têm a proteção de Deus. E estão escondidos no abrigo de Deus. Aqueles que escutam e escutam e escutam e escutam e não dão crédito e não se curvam diante da palavra de Deus. Embora intelectualmente tenham prazer em ouvir a palavra de Deus. Mas não se quedam diante de Deus. Não se rendem ao Senhor Deus. Essas pessoas hão de serem penalizadas pelo juízo de Deus. Aquelas, entretanto, que recebem a palavra de Deus e se rendem ao Senhor Deus, se curvam diante do Senhor Deus, recebem vida e vida em abundância. Queridos irmãos, esse texto, nós vamos perceber o seguinte, que o homem de Deus, aliás, são dois, mas aquele que no primeiro momento, que é chamado de o libertador, o agente, o mensageiro de Deus, apoiado ou tendo como suporte, cooperador, o seu irmão, me refiro a Moisés, juntamente assistido pelo seu irmão Arão. Este homem, que é o libertador, ele tem um receio nesse trabalho, nessa missão de levar a mensagem para o povo de Deus e de comunicar a mensagem ao rei do Egito, o faraó. Ele teme que essa missão possa não ser bem sucedida, porque ele abriga no seu coração, diante daquilo que ele escuta, daquilo que ele está fazendo, de que os seus irmãos não hão de crer ou não possam crer no que ele está falando. Com a sua Bíblia aberta, você pode ver isso no capítulo 4, versículo 5, Quando, então, Moisés responde ao Senhor, diante do encontro impactante da presença de Deus, ele responde ao Senhor, dizendo, Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Ele teme que o povo possa desconfiar daquele testemunho, daquele encontro com Deus, de que Deus, de fato, apareceu a ele. E Deus, então, fala assim, Moisés, eu vou te dar pelo menos quatro instrumentos, quatro sinais. Aliás, são três sinais que eu vou te dar, que eles servirão de comprovação de que eu estive com você. Os sinais serão utilizados como instrumento para gerar fé no coração dessas pessoas. E aí você tem o versículo 3, que é onde aparece, versículo 3 e versículo de número 4, o primeiro sinal. O primeiro sinal é esse, Moisés, você não tem aí um bordão na sua mão? Então, você lança esse bordão na terra, ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Então, esse era o primeiro sinal, Moisés, eu quero evidenciar isso com você, num particular com você. Agora, pega a serpente pela cauda, ele pega e a serpente volta de novo e torna-se novamente um bordão. Esse é o primeiro sinal, você vai chegar para o povo e vai fazer isso, diante dos olhos do povo. Segundo, Moisés, agora mete a mão, veja aí no versículo de número 6. Esse é o segundo sinal, mete agora a mão no peito, ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o senhor, torna a meter a mão no peito, ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como restante de sua carne. Esse é o segundo sinal, Moisés, faça isso diante do povo. Permita ao povo contemplar essas coisas. Dois sinais. E aí Deus fala com ele assim, se eles, versículo 7, se eles não te crerem, nem atenderem a evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo sinal. Se nem ainda crerem, mediante estes dois sinais, e aí ele coloca um outro elemento, que é o elemento da comunicação por meio da verbalização da mensagem. Nem te ouvirem a voz, então eu lhe ofereço, Moisés, um terceiro sinal. O terceiro sinal é o seguinte, Moisés. Você vai tomar das águas, diz aí o texto, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. Isso aqui não se trata daquela praga que vai ser transformada as águas do rio em sangue, não. Pegue uma água, pegue um pouco dessa água e derrame na terra seca. As águas que do rio tomares, torna-se-ão em sangue sobre a terra. Faça esse terceiro sinal diante do povo. Proceda assim. Moisés, então, diante disso, desses sinais que Deus coloca diante dele, dessas instruções, ele passa a apresentar justificativo. Senhor, eu não tenho condição. Sou pesado de lábios. Sou pesado... Ah, não consigo falar. Sou pesado de boca. Senhor, manda outro. Então, diante desses sinais, o quê? Qual é o resultado? Versículo de número 31, porque ele procedeu exatamente como Deus falou. Versículo 31. E o povo creu. E o povo creu. Os descendentes de Abraão, que estão ali já por séculos. E o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, lhes vira a aflição. Inclinaram-se. E o que fizeram, irmãos? Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Pelo amor de Deus. Creu. E adoraram. Resultado da palavra de Deus no coração do povo. Bom, essa é a primeira parte. Agora, era preciso tratar. Primeira parte, Moisés trata com o povo, com os anciãos. Com os representantes do povo. Resultado? Fé. Adoração. Agora, o próximo passo é tratar com o rei. Você vai proceder com o rei. Você vai falar com o rei. Você vai levar a minha palavra ao rei. Você vai repetir diante do rei uma expressão que vai aparecer pelo menos oito vezes. De sete a oito vezes. Deixa ir o meu povo. Você vai falar isso com o faraó. E Moisés procede assim. Capítulo 5. Você vai ver essa expressão. Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Essa expressão, deixa ir o meu povo, ela vai se perpetuar até a décima praga. Liberte o meu povo. Libere o meu povo. Eu quero ter um encontro com o meu povo. Eu quero que o meu povo compareça diante de mim para me celebrar, para me adorar, para me cultuar. Eu quero isso. Deixa ir o meu povo. Entretanto, definitivamente, o faraó não estava disposto a deixar o povo sair para servir ao Senhor. Eu disse de manhã, e repito aqui, para os irmãos que ouviram e por amor àqueles irmãos que não ouviram. A questão aqui é uma questão de culto. A questão aqui axial, de eixo central, é culto. Culto não é uma questão secundária. Você precisa aprender isso, pelo amor de Deus. Nós precisamos aprender que culto não é uma questão secundária. Culto é uma questão primária. Deus reivindica. Deus quer ser adorado. Deus quer que o seu povo compreenda isso, irmãos. E é preciso, então, romper com determinadas práticas. É preciso, então, trazer informação para clarear a mente do povo. Mas o faraó definitivamente não está disposto a liberar o povo. E aí vai aparecer uma expressão que eu chamo a sua atenção para o capítulo 6. Irmãos, nós precisamos construir essa argumentação bíblica para você entender o que está se passando no capítulo 12. No capítulo de número 6, versículo 6, e no capítulo 7, versículo 4, aparece uma expressão que é importante agora, nesse contexto, que faraó revela a sua resistência, a sua dureza, que é a expressão, veja aí na sua Bíblia, com grandes manifestações de julgamento. Veja só, o capítulo 5, diante daquilo que faraó falou, eu não conheço o senhor e não deixarei o povo do senhor ir. Deus agora passa a falar com Moisés e fala assim, eu tenho um instrumento, um meio pelo qual eu vou cumprir os meus propósitos, eu vou abater faraó, eu vou jogá-lo no chão, eu vou humilhá-lo, e com isso também destruirei os seus deuses. Lembra-se lá no capítulo 12 que nós lemos? Vou manifestar juízo contra os seus deuses. É uma questão, volto a falar, é uma questão que envolve culto, é uma questão que envolve quem é Deus, quem é o senhor da história, isso precisa ficar claro para o povo, e para nós também. Grandes manifestações de juízo, versículo 4 do capítulo 7, ele repete isso, isso precisa ficar bem assentado na cabeça de Moisés, na mente de Moisés, porque essas coisas vão acontecer doravante a partir do capítulo 7. Grandes manifestações de julgamento. O juízo, irmão, será inevitável na terra do Egito, o juízo será executado por intermédio daquilo que fica conhecido, portanto, como as dez pragas. Dez pragas. E essas pragas, então, que vão se manifestar e que serão utilizadas como neste conceito que nós temos aqui. Grandes manifestações de julgamento começam no capítulo 7, com a primeira praga. E nós vamos ver, então, que nessas dez pragas que estão registradas do capítulo 7 ao capítulo de número 10, e depois a última no capítulo 12, então, nove até o capítulo 10, e a última no capítulo 12, nós vamos perceber, entretanto, a dureza deste homem, que durante as três primeiras pragas, a praga, as águas se tornam em sangue, como nós temos aí, depois a segunda praga, a terra fica povoada de rãs, e a terceira praga, a de piolhos. Nós vamos perceber que a verdade de Deus, a verdade de Deus, as manifestações de Deus, têm em paralelo a mentira, o engodo. Deus está realizando coisas ali, em que o povo contempla, em que faraó precisa contemplar, para perceber a exclusividade, mas faraó tem alguns homens que estão envolvidos com ciências ocultas, e eles são chamados, e à medida que a verdade de Deus se manifesta, a mentira está ao lado. e isso como que faz com que aquele homem fique ainda mais endurecido. Nós pregamos a verdade de Deus, nós anunciamos a verdade de Deus, mas existe essa contradição, essa coisa que está ali o tempo todo, que surge no coração de Satanás, que quer manter as pessoas aprisionadas, que quer fazer com que a palavra de Deus seja rejeitada porque outras situações por meio de outras pessoas acontecem também de modo semelhante até certo ponto. Então, diante daquele contexto que Moisés lança o bordão, o bordão se transforma em serpente, os mágicos, aqueles homens envolvidos com ciências ocultas também faz o mesmo. A diferença é que a serpente de Moisés come a serpente que foi fabricada por aquela mentira forjada no coração de Satanás. Eles procedem assim também no caso das rãs. Na terceira vez, ou no terceiro, ou na terceira praga, preste atenção nisso para você perceber o que está acontecendo, porque a mentira em algum momento ela será desmascarada terminantemente. Deus coloca ponto final na mentira. É a praga dos piolhos. O versículo 18 diz assim, e fizeram os magos o mesmo, o mesmo com suas ciências ocultas para produzir piolhos, porém, não o puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Agora, olha só a conclusão que os magos chegaram, que esses homens chegaram. Então, disseram os magos a foraó, isto é o dedo de Deus. Eu acho magnífica essa expressão nessa linguagem, figura de linguagem, falar assim, isso é dedo de Deus, isso é coisa de Deus, essas coisas. Nós podemos ir até aqui, nós podemos fabricar coisas semelhantes até aqui, mas elas não puderam subsistir, elas não se mantiveram de pé, isso é coisa de Deus. E da e do oravante, então, a partir deste registro, eles não conseguem reproduzir mais nada. Porque basta Deus botar o seu dedinho na história e as coisas serão dissipadas. resultado? A resposta de faraó, mesmo diante disso, ela continua acontecendo com um momento ele diz sim e ao mesmo tempo isso vem acompanhado de, como é que eu poderia dizer, vem acompanhado de desejos pessoais. Faraó tem, irmãos, o que nós podemos chamar daquilo que a gente vê no nosso contexto religioso de fé temporal. à medida que Deus faz certas coisas ele se arrepende, ele pede a Moisés ora por mim, para essa situação mudar. Eu estou arrependido, eu pequei de novo. Você vai perceber que durante esse registro do capítulo 7 até o 10 ele tem essas mudanças, mas basta acontecer, digamos, basta a bênção de Deus acontecer e ele recua de novo, ele muda de decisão de novo e revela a dureza do seu coração de não conversão de não aceitação da palavra de Deus. Tem gente assim também, claro, com as devidas ressalvas, que durante os apertos, que durante os apuros revelam fé, buscam a Deus, querem a bênção de Deus, mas basta a bênção de Deus chegar para que os caminhos sejam seguidos conforme os seus corações e não conforme o que Deus está dizendo que tem que ser. Talvez você está aqui nessa noite e você tem vivido assim. Talvez você veio aqui nessa noite e você tem agido assim. Talvez você está aí na galeria nessa noite e a sua vida não revela essa mudança que permanece, que seja consistente com o que Deus está fazendo. Enquanto que a manifestação das nove pragas não precisou do auxílio do povo, na décima praga nós vamos perceber que há uma participação do povo da aliança. É necessário que tenha, é necessário que haja uma resposta do povo nesse quesito, porque esse quesito traz um elemento que ele tem um caráter tipológico. Ele tem um cordeiro e a introdução do cordeiro nesse cenário que serve tanto para trazer identificação de um povo, proteção para um povo, ele requer uma resposta do povo, irmãos. É nesse contexto então que manifesta o juízo de Deus e a salvação de Deus. você vai perceber e é importante que você veja isso que Deus preserva o seu povo durante essas manifestações dessas pragas, nove pragas e você vai perceber que por três vezes Deus preserva o povo e Deus preserva o patrimônio do povo. Eu vou citar aqui só para você perceber no capítulo nove, no versículo quatro, esse modo como Deus está agindo para que o povo perceba que ele não é igual ao outro povo, embora seja da mesma essência, da mesma natureza, mas em razão de que Deus fez um pacto com os pais deles, Deus então está devidamente comprometido com a promessa feita aos patriarcas. Versículo quatro diz assim, e o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. Por três vezes aparece essa distinção ou a menção deste conceito de extinção na manifestação do juízo de Deus em que o povo de Deus é preservado e o patrimônio do povo de Deus também o é. E eu penso que isso aconteceu durante a manifestação, a execução das dez pragas. Os três registros que aparecem eles apontam nessa direção. Versículo de número 26 ele diz assim, somente na terra de Gózen onde estavam os filhos de Israel não havia chuva de pedras. E a última ou a nona praga que tem a ver com trevas, veja só o que acontece nesse texto também. Versículo de número 23 vou ler o 22 diz assim, estendeu pois Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por três dias não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por três dias porém todos os filhos de Israel tinham o que? Luz nas suas habitações eu fazia uma visita nesses dias com o reverendo Robs a uma família da igreja e quando nós estávamos ensaiando para sair deu um apagão e nós tínhamos uma outra visita também aqui no Guará para fazer e o casal até ligou falou assim olha está tudo escuro aqui irmãos mas se quiserem vir né já pedimos uma montoeira de pizza e eu falei não tem jeito esse escuridão não vai nos barrar essas pizzas vão ser devoradas hoje não tem jeito Ana Luíza não teve jeito filha e nós então avançamos para o destino da segunda visita nós olhamos para o lugar lá para o Guará 1 e lá estava iluminado não era isso? do outro lado e aqui estava um breu irmãos imagina o Egito o apagão no Egito três dias três dias três dias não era só a noite não irmãos dia e noite os três dias 24 horas não tinha luz mas se olhava lá para a terra de Gozem e tinha luz Deus está sinalizando Deus está evidenciando com força o seu poder naquele contexto para ver se esse homem aí para mostrar por meio deste homem o seu poder construindo isso chegando onde nós chegamos nós vemos então no capítulo 11 que é uma introdução que faz uma introdução para o capítulo 12 o juízo de Deus o juízo divino e a salvação e o que Deus quer mostrar? eu queria que você prestasse bastante atenção eu queria que você ficasse comigo eu queria que você fosse a esse texto comigo não desgrudasse desse texto para que essa verdade encontrasse lugar na nossa mente e no nosso coração nessa noite porque isso pode fazer toda a diferença na nossa vida e na vida daqueles que hão de conviver conosco irmãos nós vemos então o juízo divino e o juízo de Deus o juízo de Deus manifestado no Egito mostra como Deus lida com a incredulidade pessoas que se mantêm incrédulas arredias que escuta e não só escuta as verdades de Deus a voz de Deus mas além de escutar veem os feitos de Deus na história diante dos seus olhos e se mantêm incrédulas Deus vai abater essas pessoas por meio do seu juízo nós vemos isso e esse capítulo 11 que nos prepara para nos introduzir no capítulo 12 ele vem para mostrar isso que diante de tudo que faraó escutou juntamente com seus líderes diante de tudo que os egípcios escutaram exceto alguns creram o texto da conta disso mas diante disso dessas autoridades que se acham poderosas que não querem se curvar que se mantêm incrédulas elas serão abatidas pelo Senhor nosso Deus juízo de Deus o juízo de Deus mostra como Deus lida também em segundo lugar com a desobediência não basta ouvir a palavra de Deus não basta escutar a palavra de Deus não basta ter informação de Deus do plano de Deus e se manter desobediente em face do que Deus exige o juízo de Deus então traz e revela essas duas coisas Deus mostra como lida com a incredulidade Deus mostra como lida com a desobediência em terceiro lugar Deus mostra como lida com o inimigo do povo de Deus irmãos às vezes diante daquilo que nós conhecemos da história diante daquilo que nós sabemos que está acontecendo na história nos dias de hoje atuais em que os inimigos se opõem ao povo de Deus em que os inimigos zombam do povo de Deus escarnecem do povo de Deus fazem piadas com o povo de Deus Deus vai abater a todos ah o Netflix lançou um filme que é um afronto ao cristianismo ah a porta dos fundos vamos boicotar vamos cancelar a assinatura Deus vai trazer essas pessoas para que elas acertem as contas com ele para que elas compareçam diante de Deus não tenham dúvidas disso irmãos Deus tolerou esse tempo em que Israel tratou o povo com hostilidade com dureza com crueldade em que massacrou e humilhou o povo de Deus mas haveria de chegar o momento a meia noite Deus haveria de passar o rodo no Egito zomba do povo de Deus faz piada com o nome do nosso salvador escarnecem dele criam caricaturas dele para zombar e tripudiar da nossa fé Deus vai puni-los e se você está aqui nessa noite e tem procedido assim mude de vida porque Deus não terá piedade naquele dia o tempo da oportunidade se chama hoje o juízo de Deus vem para mostrar como Deus lida com o paganismo Deus não aceita irmãos preste atenção no versículo de número 12 do capítulo de número 12 porque naquela noite naquela noite eu passarei pela terra do Egito ferirei a terra do Egito todos os primogênitos desde os homens até os animais executarei juízo sobre todos os deuses do Egito cada praga daquela era uma sentença de Deus contra um Deus uma divindade do Egito era Deus mostrando o seu poder era Deus mostrando que só ele é Deus tem gente que se curva diante de imagens até os dias de hoje tem gente que tem os seus ídolos ainda se não na parede se não nos seus altares fisicamente construído nos altares dos seus corações Deus sentencia os deuses que quer ocupar o lugar que é devido a Deus Deus abate a todos Deus não tolera o paganismo cada praga daquela era uma sentença de Deus contra uma dividade imagine a importância do rio Nilo para os egípcios irmãos a fonte da vida da prosperidade da festilidade eles tinham aquilo em alta conta Deus então manifesta toca nas águas Moisés transforma isso em sangue que os peixes desses rios morram todos aquilo toma um odor um odor acaba tomando todas as camadas todos os espaços do Egito e eles veem que a divindade na qual eles tinham a sua fé foi abatida sentenciada por Deus todas elas é Deus manifestando o seu juízo no contexto que Deus manifesta juízo também Deus traz salvação bendito seja Deus Deus traz salvação a salvação divina veja você o capítulo de número 11 ai irmãos dá vontade de ficar em tudo que eu vejo aqui de tudo que eu vi nesses dias lendo esse texto mas eu quero lançar uma pitada de algo gostoso saboroso na sua boca para você voltar a ele de novo e cavar e tirar tudo que tem aqui de precioso mas algumas coisas eu quero conceder a você a você que me escuta a você que vai me escutar depois nos canais da nossa igreja olha o versículo 7 no contexto que Deus já havia falado que ia matar os primogênitos do Egito porém capítulo 11 porém contra nenhum dos filhos de Israel desde os homens até os animais nem ainda um cão rosnará para que saibais que eu sou senhor que o senhor fez distinção volta a expressão o senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas embora o povo de Deus tenha a mesma estrutura daqueles que não temem a Deus é da mesma essência daqueles que não temem a Deus mas uma vez que estão numa relação pactual com Deus Deus trata de modo diferente isso é fato e aqui nesse texto o senhor apresenta a solução para a salvação embora Deus fale assim o senhor fez distinção mas eu quero apresentar a solução para a salvação a solução que eu tenho para vocês e isso começa eu não sei se vocês acompanharam diligentemente com a mente cativa à medida que o presbítero Daniel lia as escrituras de Levítico falando cordeiro e depois culminando efetivamente com aquele que João Batista haveria de identificar eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo toda essa linguagem toda essa solução providenciada por Deus naquele contexto naquele momento apontava para algo maior do que aquilo que haveria de acontecer naquele dia naquela meia noite em que Deus haveria de manifestar o seu juízo a solução é providencie um cordeiro cada um tomará para si um cordeiro não pode ser qualquer cordeiro esse cordeiro tem algumas marcas esse cordeiro precisa ser distinto em primeiro lugar o cordeiro deveria ser imaculado não pode ter defeito não pode estar doente tem que ser sadio o cordeiro será sem defeito diz o texto versículo 5 Deus providencia mas Deus requer algo nobre algo sublime só serve para Deus aquilo que é bom e é o que é de melhor que Deus oferece é que vai propiciar salvação para aqueles que creem o cordeiro diz o texto deveria ser inocente o cordeiro macho de um ano a ideia também de inocência do cordeiro ainda novo cordeiro o cordeiro inocente haveria de ser o substituto do povo haveria de ser imolado para assegurar a salvação do povo tem que ser um cordeiro imaculado tem que ser um cordeiro inocente em segundo lugar sobre a salvação ainda o senhor apresenta o propósito da solução não basta só matar o cordeiro não basta só comer a carne do cordeiro assado só comer as evas armargas não basta isso é preciso entender o propósito disso que vocês hão de fazer versículo de número 13 o sangue o sangue do cordeiro vos será por sinal nas casas em que estiveres se você olhar para o versículo de número 23 você vai perceber que diz assim o texto porque o senhor passará para ferir os egípcios quando vir porém o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras passará o senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir passem o sangue nas portas das casas o senhor fez distinção mas é necessário que vocês procedam assim porque este sangue o propósito desse sangue é trazer identificação da família da aliança daqueles que pertencem daqueles que estão abrigados daqueles que estão escondidos identificação quando o destruidor quando o anjo da morte chegar e se aproximar da porta ele vai contemplar o sangue e ao contemplar o sangue daí o significado de páscoa ele passará por cima ele não entrará nessa casa ele não vai exterminar com o primogênito dessa casa está segurado porque a identificação o sangue será a identificação do propósito da salvação ah queridos irmãos aqueles que não estão debaixo do sangue de Cristo e não são identificados como povo de Deus você pode ter religiosidade você pode participar e frequentar alguma instituição religiosa você pode estar envolvido na execução de ritos se não está debaixo do sangue do cordeiro não há salvação não há identificação para você lamentavelmente não há o propósito ainda deste sangue o sangue serviria de sinal de proteção encontrar o sangue nas portas e haveria de ser essa sinalização esta família está protegida com o sangue do cordeiro eis o sinal aqui tem o sinal e aqui nós não podemos tocar aqui não se pode tocar e ele passaria então por cima versículo 22 e 23 do texto em terceiro lugar se por um lado a salvação de Deus manifesta naquele contexto Deus apresenta a solução Deus apresenta o propósito da solução o senhor exige uma postura daquele que almeja a salvação daquele que quer experimentar o livramento Deus exige determinadas posturas Deus prover tudo que o homem não pode prover mas Deus exige resposta em primeiro lugar quem quiser ser poupado juízo de Deus deve crer deve crer Deus está falando irmãos Deus está dando instruções Deus está apresentando a solução é o cordeiro tem que ter o sangue tem que fazer isso tem que proceder desse jeito não pode ser de qualquer maneira essa casa que proceder assim está resguardada protegida e isso haveria de evocar do coração daquelas pessoas o que fé porque essas pessoas que estavam ali poderiam ouvir isso mas falar que bobagem é essa que negócio é esse vou matar um cordeiro vou comer um cordeiro com minha família vou chamar o meu vizinho que tem uma família menor para participar com a minha com a minha nós vamos comer o cordeiro todo ele nós vamos ficar com sandálias nos pés lombos singidos como que a qualquer momento vamos partir dessa terra e é preciso desse sangue que coisa é essa você pode ouvir as verdades gloriosas do evangelho e elas podem até fazer sentido intelectualmente para você ter lógica ter conexão mas se você se isso não desaguar em fé não adianta nada vai ser só mais informações informações e mais informações e acúmulo de informações se isso não redundar em fé é preciso ter fé acolher aquela instrução imolar o cordeiro era uma atitude de fé se Deus está falando que vai passar meia noite e vai executar o seu juízo e que a condição para salvação essa eu creio eu quero eu quero a vida eu quero viver e se para eu viver preciso fazer isso eu quero proceder conforme Deus está falando segundo quem quiser ser poupado do juízo deverá obedecer veja 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 no versículo de número 22 diz assim o texto tomai um molho de sopo molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia preste atenção nisso grife isso na sua bíblia nenhum de vós nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã não é a casa que protege que protege é o sangue mas nesse contexto de que o sangue sinaliza proteção e como já disse identificação Deus reivindica obediência é preciso crer e é preciso ficar do jeito que eu quero que vocês fiquem quem estiver perambulando pelas ruas durante a meia noite na noite que o destruidor que o anjo da morte vai passar e estiver fora debaixo do sangue morrerá é preciso crer e é preciso obedecer acolher a instrução e ficar do lado de fora da casa era uma clara demonstração de desobediência e não seria identificado com o povo de Deus aquele que assim procedesse irmãos estaria fora da proteção de Deus as exigências portanto estão em voga ainda hoje Deus não revogou essas exigências se você quer experimentar salvação se você quer estar debaixo do abrigo escondido esconderijo de Deus que Deus oferece na pessoa do filho dele é preciso crer e é preciso como evidência dessa fé obedecer e eu avanço para a conclusão e eu queria destacar três coisas aqui primeiro naquele tempo naquele dia o senhor executou o seu juízo contra aquele que oprimia o seu povo Deus sentenciou e Deus executou o seu juízo eu quero te dizer que aquele dia ele de certo modo ele lança luz e ele estabelece como que uma espécie de referencial também dos muitos feitos de Deus na história para mostrar que há um dia reservado para que todos compareçam diante de Deus para prestar contas ao senhor Deus ao senhor Deus que ofereceu solução ao senhor Deus que providenciou o que o homem não podia providenciar e portanto negligenciar e portanto rejeitar e não acolher essa verdade coloca e mantém a pessoa em perigo Deus vai manifestar a sua ira no dia da ira do cordeiro de que lado você estará do lado daqueles que Deus que a pessoa do senhor Jesus haverá de dizer vinde benditos de meu pai e entrai na posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo ou você estará no outro grupo quando ele dirá apartai-vos de mim malditos porque eu não vos conheço pense nisso reaja a essa verdade segundo o senhor Deus chamou Israel irmãos de meu primogênito nesse contexto eu queria que você prestasse atenção nisso capítulo 4 o senhor Deus chamou Israel do meu primogênito capítulo 4 versículo 22 e 23 diz assim dirás a faraó assim diz o senhor Israel é o meu filho o meu primogênito digo-te pois deixa aí meu filho para que me sirva mas se recusares deixá-lo ir eis que eu matarei o teu filho o teu primogênito irmãos houve um dia que Deus está reivindicando a salvação para o seu povo que ele chama de meu filho meu primogênito e não ceder a libertação não liberar o povo culminaria na execução do primogênito de faraó e talvez você diga uau mas tem algo maior do que isso que aconteceu há um pouco mais de dois mil anos porque um pouco mais de dois mil anos para Deus colocar um povo em liberdade que contemplava a minha você Deus agora usou um outro mecanismo muito maior Deus agora colocou em xeque a pessoa do seu filho não o primogênito mas o unigênito o filho único dele irmãos o filho único dele para conquistar nossa redenção para que nós fôssemos libertados da escravidão do mundo do pecado e de nós mesmos Deus entregou o seu filho unigênito na cruz pois só assim haveria de nos libertar definitivamente o filho de Deus morreu terceiro lugar naquele contexto em que o senhor Deus ofereceu uma solução para poupar o seu povo da destruição da execução do juízo Deus depois e tendo em vista que aquele contexto que esse registro que fala do cordeiro nos oferece uma verdade gloriosa porque é tipológica apontava para uma outra pessoa porque houve um tempo porém em que João Batista contemplou aquele que vinha em sua direção e ele diz então eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Jesus Cristo o amado salvador aquele cordeiro e aquele sangue do cordeiro imaculado do cordeiro inocente que foi imolado pelos judeus pelos descendentes de Abraão poupou-lhes da morte naquele contexto mais tarde porém Deus enviou o seu próprio filho que haveria de culminar de executar definitivamente de consumar aquilo que tudo aquilo representava no antigo testamento eu termino eu quero lhe dizer que se você quer escapar da ira vindoura de Deus eu quero lhe dizer que se você quer proteção eterna de Deus você precisa estar debaixo do sangue do cordeiro fora do sangue não há salvação fora do sangue é perdição fora do sangue é morte mas debaixo do sangue e tendo o sangue sob a nossa cabeça é vida é proteção é aconchego é segurança em Cristo que Deus nos dá e talvez você diga pastor o que eu tenho que fazer creia em Jesus creia no que Jesus fez e então você receberá vida em Jesus Cristo eu quero te dizer nessa noite que a sua religião não te salva que a sua religiosidade não te salva faraó era religioso os seus homens eram religiosos e Deus entretanto executou tudo aquilo e abateu a sua religião para mostrar que a religião dele não podia salvar ninguém talvez você está agarrado na sua religião talvez você está agarrado nos seus ídolos isso não pode te salvar isso não pode te trazer vida rompa com isso chegue-se a Deus nessa noite e Deus lhe dará vida não estou falando da presbiteriana não estou falando da instituição estou falando do cordeiro se você deseja estar debaixo do sangue do cordeiro vem aqui à frente nessa noite eu quero orar com você se você entendeu e compreendeu que você estava desprotegido até então que não havia identificação necessária com o povo de Deus vem aqui à frente eu quero orar com você para que você possa dormir tranquilamente para que você possa descansar e entender que em Cristo há salvação se essa é a sua condição eu quero orar com você mas se você também escolhe permanecer na condição que está também faz parte do exercício da sua liberdade e eu não quero aqui banalizar a gloriosa mensagem do evangelho a oportunidade é dada a graça é oferecida a todo aquele que crê se você assim deseja proceder você pode se achegar aqui eu quero convidar a igreja a ficar em pé para orarmos nesse momento para colocar diante de Deus a nossa vida Deus bendito a ti entregamos a nossa vida nosso culto a ti glorificamos ó Deus pela solução bendita que foi providenciada pelo Senhor nosso Deus a ti louvamos porque o Senhor Deus fez tudo quanto nós não poderíamos fazer e o que o Senhor requer de nós é resposta a resposta da fé a resposta da fé que vem acompanhada de obediência e se portanto ó Deus nessa noite tem pessoas aqui nessa noite que conquanto não teve coragem para vir aqui a frente mas no lugar onde elas estão o coração evidenciou fé dê a elas a bênção do descanso da segurança eterna que há em Cristo e faça florescer essa verdade bendita é a nossa oração e que a graça do nosso grande Deus salvador Jesus Cristo que o amor de Deus o Pai que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós e permaneça com todos nós igreja de Deus aqui reunida e espalhada por toda a terra agora e sempre sempre e sempre Amém.